O que eu queria era fazer brinquedo com as palavras. Todos eram iguais perante a lua, Menos só a Sabastião. Mas era diz que louco daí pra fora. Jacaré não sei quando eu perguntava. Meu amigo Sabastião um pouco louco Corria divinamente. Jacaré, que era da cela dele somente Estranhava as pessoas. Naquele jacaré ele apostava corrida com qualquer peixe. Quem Sabastião era ordinário. Desencostado da terra. Sabastião, meu amigo um pouco louco. Sabastião, meu amigo um pouco louco. Todos eram iguais perante a lua, Menos só a Sabastião. Mas era diz que louco daí pra fora. Jacaré não sei quando eu perguntava. Meu amigo Sabastião um pouco louco. Corria divinamente. De jacaré. De a um. Que era da cela dele somente. Estranhava as pessoas. Naquele jacaré ele apostava corrida com qualquer peixe. Que Sabastião era ordinário. Desencostado da terra. Sabastião, meu amigo um pouco louco. Sabastião, meu amigo um pouco louco. Deixar. É um. Estranhava. 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 La, 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 la.